Olá, queridos amigos, estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo, novamente aqui já há 16 anos, todas as segundas-feiras, com o ministro do Evangelho, que está sempre nos explicando, o pastor Sérgio Alves, sobre o que a Bíblia quer nos ensinar para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia, e também para nos levar a comunhão com Deus e aprender a viver segundo o Manual do Fabricante, que é a palavra de Deus que nos criou. Então, pastor Sérgio, muito obrigada por estar conosco mais uma vez. Ok, uma boa noite a todos, a nossa audiência, a todos aí do estúdio, que Deus possa nos iluminar hoje, para que possamos falar aquilo que nós precisamos, porque quando a gente fala, até a gente é edificado, né? Aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor para nossa edificação espiritual. Estou à disposição aí. Bem, pastor, a gente vê as pessoas falando, por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Por que Deus permitiu tais coisas? São tantas perguntas, sempre questionando os porquês de Deus fazer ou não fazer certas coisas. E há uma palavra que diz que tudo provém de Deus, e eu achei aqui na passagem do livro de Crônicas, segundo o livro de Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, que diz E eu gostaria que o senhor comentasse isso, né? Cada palavra ali, se o meu povo humilhar, me buscar, se converter, Deus irá ouvir, perdoará e sarará a sua terra. Então, o que significa isso exatamente? Esta palavra anima qualquer cristão, né? Esta palavra aqui é uma promessa de que nada está perdido, tudo pode ser conquistado, tudo pode melhorar na nossa vida, desde que a gente entenda que Deus tem pré-condições para derramar sua bênção, essas pré-condições são totalmente, nós somos capazes, muito capazes de responder a Deus o que ele exige para que essa bênção de Deus, de sarar a terra, que esse termo sarar a terra não é só abençoar a sua criação material, mas também o nosso coração, né? No caso, a terra, nosso coração. Não só a parte externa, prosperidade, subsistência, como também não podemos esquecer que o homem é feito do pó da terra, né? Quando o senhor fala terra, ele está incluindo a nossa parte física também, né? Então, aqui ele começa o versículo dizendo, o povo que se chama pelo meu nome, por quê? Ele usa essa expressão, porque nós somos corpo de Cristo. Nós temos um nome diante de Deus, somos Cristo. Porque tu não pode dizer que se eu sou corpo de Cristo, eu faço parte da constituição do Filho de Deus. Eu sou um elemento constituinte do corpo, de Cristo. Então, Deus não olha para mim como Sérgio, olha para mim como Cristo. Deus chama, o meu nome é Cristo, porque eu faço parte do corpo de Cristo. Ninguém vai dizer assim que a perna que eu tenho vai chamar por um outro membro que não está no corpo. Não tem como eu dizer, a perna está orgânica no corpo. Ela faz parte. Ela faz parte. Ela faz parte. Então, todos os cristãos que foram regenerados pelo sangue de Cristo e receberam o dispensar do Espírito pela ressurreição de Cristo e que nasceram da água e do Espírito, como diz a palavra em João 3, de 1 a 6, eles são corpo de Cristo. Então, Deus chama o povo dele, é um homem coletivo. Cristo não é uma pessoa só, é um homem coletivo. Então, ele nos chama pelo nome. E aqui diz que esse povo se humilhar e orar, significa que nós não temos humildade. Significa que geralmente o homem anda na soberba do seu coração, independente de Deus, agindo conforme os seus conceitos próprios, seus pareceres, e isso realmente acarreta uma série de problemas para nós mesmos. Verdade. Então, aí o Senhor diz assim, olha, para se humilhar você tem que me buscar. O que é buscar? Aí Jesus explica isso em João 8, 32, o que é buscar. Ele diz, e conhecereis a verdade, e essa verdade vai libertar vocês do orgulho. Vai libertar vocês do velho homem, do homem anímico, do homem natural. Vai libertar vocês do domínio da carne. Então, Deus disse, aí sim, essa atitude de conhecer a verdade, a verdade vai fazer com que eu escolha um caminho de humildade, que eu viva um caminho de humildade, de forma prática. Porque se eu conheço a verdade, não é para acumular conhecimento, e sim, para me adequar à minha psique, a estar dependendo de Deus, e deixando Deus governar meus membros através dessa verdade. Quando eu obedezco... Desculpa, mas eu... E não ao velho homem, que são aqueles conceitos caídos, né, e humanos, que são muito pobres, digamos assim, né, são enganadores. São enganadores, e eles não processam crescimento de vida para a pessoa. A pessoa continua indo em direção oposta a Deus, o seu caminho. E isso vai acarretar uma série de dificuldades para essa pessoa. Então, Deus diz assim, olha, se vocês conhecerem a minha verdade, vocês vão converter. Quer dizer, eu estou indo em direção ao abismo, mas no momento que eu conheço a verdade, porque Deus está nas minhas costas quando eu chego na igreja. Deus não está na minha frente. Por isso que ele manda arrepender. Volta, volta para outra direção, que essa aí está errada. Então, um giro de 180 graus vai ser... Começa a existir na nossa vida. Esse é lento, esse giro, esse ângulo, que é a metade de uma circunferência. Porque se eu girar 360, eu fico no mesmo lugar, né? Então, o arrependimento é um giro de 180 graus que leva algum tempo, 4, 5 anos, 6 anos estudando a Bíblia, a palavra, para você conseguir o arrependimento da vida de natural para pender, para viver pelos preceitos de Deus. Quando esse processo está vivo e orgânico com Deus, ele já começa a abençoar aquela pessoa, mesmo que o 180 não esteja pronto. Sim. A cada passo no arrependimento, estamos mais próximos de Deus. É por isso que Deus diz assim, se vocês estão me conhecendo, vocês vão converter, né? Então, vocês vão se arrepender dos maus caminhos. O que é maus caminhos? É a atitude independente, ou do homem, independente de Deus. É desconsiderar, ser indiferente para com Deus, ter um descaso para com Deus. Não considerar ele, entende? Então, isso é uma arrogância humana. O que é ruim para nós. O que é ruim para nós, essa cegueira, essa ignorância. Mas, dentro da nossa personalidade, do nosso campo mental, a gente não tem realidade disso. A gente acha que pode governar as nossas vidas. Então, esse autogoverno nos leva à desgraça. Mas, quando você quebra esses dogmas de auto-administração da tua vida, da nossa vida, a gente começa a entender que fomos criados para depender desse Deus. E o fator de sucesso e prosperidade da nossa vida está em voltar para esse Deus, que nós saímos dessa posição. Passamos a agir independente dele. Agora, estamos voltando. Então, o Senhor diz, por isso que Ele fala em converter os seus maus caminhos. Então, viver de forma natural, sem considerar Deus, é um pecado. E as pessoas acham que não, que não precisa confessar, que não precisa mudar. Só porque eles não matam, eles não roubam, eles não estupram, eles não assaltam, eles não mataram ninguém, né? Eles não fazem o mal para ninguém, eles acham que está tudo certo. Que Deus agora vai amá-los, porque eles têm moralmente um bom comportamento. Sendo que Deus está instruindo a nossa vida de uma forma tão clara, que a nossa salvação e justificação diante de Deus não é por bom comportamento. É porque é pela fé na pessoa de Jesus Cristo. As pessoas não entendem, tem cristãos com 10 anos na igreja que não conseguem ter realidade disso que eu estou falando. E isso atrapalha demasiadamente esse giro de conversão. Isso fica lento, moroso, e a pessoa passa, então, a ter privações das bênçãos de Deus por causa dessa morosidade. E aí acham que a igreja, a Bíblia e Deus são ineficazes, não são. O problema é que essa pessoa está tardando muito para fazer essa conversão. De se entregar de todo o coração para Deus. Então, veja que Deus cadeou toda a bênção humana na obediência à verdade. Olha, isso é muito importante. Por isso que ele diz aqui na palavra, ele é bem claro, Senhor. Eu primeiro preciso ver a tua obediência a mim, para mim começar a te colocar no muito que eu tenho para ti. Sim. E a questão da obediência é uma questão que dá para falar bastante sobre isso. Porque se a pessoa não entender a ciência divina da obediência, ela vai ter muita dificuldade de se entregar para Deus. Tem até uma palavra aqui, diz, se ouvir, diz, me obedecer, diz, comerás o melhor da terra. Exatamente. Então, pastor, vamos fazer um breve intervalinho, mas já voltamos aí dando continuidade a esse assunto. Estamos de volta e vamos continuar ouvindo aí o que o pastor Sérgio Alves, que nos ministra o evangelho sempre nas palavras de Deus aqui no programa, e nos ensina que devemos obedecer a Deus para que sejamos bem-sucedidos. Vai continuar nos explicando a importância dessa obediência, a importância para nós. Eu sempre digo, Deus sem a gente é Deus e nós sem Deus, se não nos arrependermos, ou seja, voltarmos para trás dos caminhos errados que estamos seguindo, nós vamos nos dar sempre mal, nunca vamos atingir aquela verdadeira felicidade, alegria de viver, não é? Veja que quando Deus fala de maus caminhos, é porque a pessoa não está convertendo para ele. Não é porque ele mata, é porque ele assalta e rouba. Sim, sim. Mas o cristão tem esse entendimento errôneo, o agir independente de Deus é mau caminho. Sim. A pessoa está se distanciando de Deus, sempre que tu comete, fala coisas ou faz coisas em direção à vontade humana, você se afasta, você está indo na direção oposta de Deus. O cristão custa entender isso. Mas tem uma palavra no 1 Pedro, no capítulo 1, que diz assim, que a salvação de uma alma depende exclusivamente, a santificação de uma alma depende exclusivamente da obediência à verdade. Então, veja quanta coisa precisa ser feita para chegar nessa santificação da alma, porque ninguém vai se encontrar eternamente com Deus sem a sua alma ser santificada. É uma mera ilusão humana pensar que nós seremos arrebatados aos céus por Cristo com a alma fora do governo divino. É uma ilusão. A santificação de uma alma, quer dizer, Deus assumiu o governo daquela pessoa. É um processo gradual. Isso não quer dizer que ela não peque mais. É importante a gente falar isso. Esse conceito é importante porque a gente vai sempre pecar, não adianta, por mais que não queira quando vê, está pensando alguma coisa errada, que está em desacordo com Deus, ou tem sentimentos, como ira e tantas outras coisas. Julgamento também, essas coisas, julgar o próximo. Amarguras, sempre a gente vai ter problemas. Agora, uma pessoa que está sob o governo de Cristo, logo que ele erra, ele é iluminado pelo meio da intuição e da consciência, que são faculdades espirituais nossas. E imediatamente ele retorna para a sobriedade espiritual e vai confessar, e vai pedir perdão a Deus pelos pecados cometidos. Então, ele recebe a purificação pelo sangue de Jesus, quando ele confessa. Isso é um homem santificado. Se nós não temos essa condição de receber a informação subjetiva divina de que pecamos e vamos lá consertar com Deus, nós não somos espirituais, não estamos santos e ainda não somos governados por Deus. Sabe aquele mal-estar que dá em você depois que você comete um delito, um pecado, uma transgressão da verdade, a gente começa, na hora que está brabo, a gente não tem problema nenhum, mas daqui a pouco, passando uma meia hora, uma hora, a gente começa a sentir que Deus está trazendo de volta aquela cena para você pensar. E aí começa o desconforto. Começa a dar um mal-estar, né? Isso. Tipo, vai, eu fiz uma bobagem. É verdade. Você já começa a desconfiar que pisou na bola. Né? E aí daqui a pouco você já está confessando. Daqui a pouco você já reconheceu ele. Isso que é glorioso diante de Deus. Sim. Porque isso significa que Deus te governa. Sim. E que tu teme o Senhor. Então tu tem uma alma santificada. E isso que é maravilhoso no crente. Veja, Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas quanto pecado ele cometeu. Verdade. Mas ele nunca deixou de ser o homem segundo o coração de Deus. É, e está escrito em uma passagem, né? Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar, né? De todas essas, de toda injustiça, não é como diz na palavra, né? Ou seja, de tudo aquilo que não vem dele. Eu creio que é injustiça, não é? É, e esses anos todos que eu estou aqui na igreja, eu vejo os cristãos dizer para mim, isso eu nunca vou conseguir. É, obedecer essa palavra, nunca vou conseguir. Quando eles dizem isso, é ter um pensamento, né? Uma atitude mental impregnada de desesperança dentro deles. De falta de fé. Porque tudo é possível aquele que crê. Tudo. Está escrito e é verdade. Então o Senhor, ele mostra a verdade para você, você acha o padrão super elevado. Por quê? Porque você tem uma formação mental já pré-disposta a rejeitar tudo que Deus está pedindo, porque você está ministrado por dentro pela carne, que não se deve seguir aqueles caminhos. Você está influenciado por dentro, que aquilo ali é uma coisa absurda. Você tem que fazer aquilo. Então, tem que mudar a maneira de encarar a palavra de Deus. Aí eu faço uma pergunta, assim, para que a nossa audiência possa refletir, nós todos. Eu gosto de perguntar sempre, você tem que se esforçar para obedecer o mandamento de Deus? Quando eu pergunto isso, as pessoas ficam em silêncio. Porque, na verdade, não é por esforço, nem capacidade humana. É sim uma decisão. Decisão não faz força. Sim. Temos que decidir fazer conforme Deus nos manda e quer para as coisas darem certo, usando as coisas da forma certa, praticando. Esse é o caminho. Veja, quando um pai e uma mãe prometem dar uma surra no filho porque ele fez coisas graves, o coração do pai e da mãe fica lá se arreboendo. É. Dói. Aquela conversa vai doer mais em mim do que em ti, mas eu preciso fazer. Exato. E Deus também age assim com a gente. Deus sabe o que é bom para você. É. Mas ele... Que nem mesmo a gente sabe, né? Acha que sabe. Bem, pastor, infelizmente o nosso programa chegou ao final aqui, no nosso tempo, mas passou tão rápido mesmo, muito rápido hoje, como sempre, e a gente quer dar continuidade a isso, sim, na próxima semana, né? Para que haja esse esclarecimento, né? Essa iluminação aos corações de todos. Então, quero lhe agradecer mais uma vez por estar conosco aqui no Viver Bem em Cristo. Amém. Eu agradeço também e uma boa noite a todos que nos acompanharam aqui hoje. Viver Bem.